Depois de um fim de semana dedicado aos 553 anos de Bragança-Cidade, o culminar das comemorações aconteceu com uma sessão solene, onde foram homenageados vários brigantinos, que se têm destacado em várias áreas. Foram entregues três medalhas de mérito municipal, à cientista Isabel Ferreira, ao jogador Pizzi e ao ciclista Ricardo Vilela. Na categoria Saúde, as premiadas foram as médicas Maria Ramos e Prudência Vaz. Estou muito satisfeito por termos tido aqui uma excelente cerimónia, não só pelas homenagens que fizemos hoje, com a atribuição de medalhas de mérito, também dos prémios de Bragança, e depois a encerrar com um espetáculo excelente, de uma conterrânea nossa, para além de termos reconhecido o mérito a pessoas que são da nossa terra, também tivemos o privilégio de assistir a um grande concerto por uma pessoa que também é de cá, o que nos deixa particularmente felizes, porque sabemos o talento que temos, sabemos que temos pessoas muito talentosas, pessoas com muita qualidade, e de facto, cada vez mais apostamos na que as pessoas que estão da nossa terra, cada vez mais sentimos o orgulho brigantino a florescer e a ser alimentado, porque os nossos concidadãos têm orgulho na sua terra. Segundo a Autarca, existem em Bragança muitos outros talentos, que também poderiam ter sido homenageados. É importante reconhecer o mérito quando ele de facto deve ser reconhecido. Não significa isto que não houvesse e que não haja outras pessoas que também não mereçam ser reconhecidas. Não foram este ano, poderão ser de outra altura, e obviamente que a vontade, a nossa vontade seria podermos atribuir a toda a gente, mas tem que haver algum critério e alguma seleção, e este ano foram estes homenageados, se calhar no próximo ano serão outras pessoas, porque verdadeiramente temos um leque imenso para podermos escolher. A noite terminou com a atuação da fadista Carolina, também natural de Bragança. Pedro Bantre, o empurrimismo... Pedro Bantre, o empurrimismo... Pedro Bantre, o empurrimismo... Transcrição e Legendas Pedro Negri